Café é uma cultura fantástica. Ela permite tudo, ela espera. É uma história. Aí a paixão aumenta. E a paixão por ser agricultor. Isso é muito importante para nós, que é buscar produtividade aliada à qualidade. A melhor coisa que eu escuto é quando a pessoa fala Nossa, que café gostoso! Com a Reagro, dá para fazer isso. Sem a Reagro, não dá. Confio muito na gente, seu olhar técnico deles aqui, a pessoa que está passando, conferindo tudo. E trazer para nós uma segurança muito grande no que se trata de manejo, de produtividade. Então hoje tudo sai muito dentro do prazo, sai na hora certa, no momento certo, para conseguir altas produtividades. A gente vai conseguir crescer, a gente vai alcançar o público, a gente vai levar o café bom para todo mundo beber. Ai, é fantástico. Não tem explicação. Não tem a emoção. Obrigado.